Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite pessoal Boa noite, boa noite, boa noite Estavam aqui os botões da Rádio Sol, estava desligado né Então mais uma boa noite, boa noite a todos vocês Que são ouvintes aí da Rádio Sol Boa noite Nena, que bom Nena, que bom que bom que tá aqui Que bom, gratidão Nena por você existir, por você estar aqui Eu quero dar boa noite, uma boa noite especial a todos vocês Oi Thelma A todos vocês que estão nos ouvindo na Rádio Sol Eu quero mandar um grande abraço, um grande beijo A todos vocês E como sempre falo, a Rádio Sol, eu gosto de fazer rádio Gente, é muito legal, muito, muito bom Muito bom mesmo E antes de continuar com a fala, deixa eu colocar o tema Que vamos discutir aqui na noite de hoje Ok pessoal, só um instante, viu Peço a permissão de vocês Pra colocar aqui E daqui a pouco a gente continua com a nossa fala Rapidinho Pronto, não doeu nada, foi muito rápido E é isso aí gente É hoje, foi um domingo assim maravilhoso Nós quinzenalmente nos encontramos com um grupo Que compõe o Espiritualismo TV também Por que não dizer, né As pessoas que vêm e se reúnem conosco Pra o estudo, nosso estudo quinzenal Nesse encontro maravilhoso De fortalecimento cada vez mais dos laços Que nos une Essa união Começou na sexta com a vinda da Nena No sábado A vinda dos outros componentes do grupo Então tivemos assim Dia maravilhoso Com certeza Nena É sempre saudade, aquela saudade boa A saudade como se você tivesse um membro muito próximo de você E você quer estar sempre perto Então muito bom Tivemos um final de semana muito alegre Muito feliz Muito produtivo acima de tudo Porque foi muito produtivo Tivemos informações assim muito preciosas Trazidas por Thelma Boa noite Dilma Saudade Dilma Seja bem vinda Então tivemos muitas informações preciosas Trazidas por Thelma E discutidas por todos Participação de todos Maravilhosa como sempre E Saímos de lá abastecidos Para tocar mais uma semana adiante Porque Quando nos reunimos em prol De desenvolvermos a nossa espiritualidade Recarregamos também as nossas baterias espirituais E assim Adquirimos cada vez mais Força Para continuarmos a jornada nesse mundo maravilhoso Ok Então é isso Hoje são dia 28 de junho De 2020 São precisamente 20 horas e 5 minutos Boa noite Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo Saudade já Viu saudades Saudades Gratidão Gratidão por todos vocês existirem Em nossas vidas Em minha vida Gratidão Hoje O programa de hoje Como todos sabem É o programa Expansão da Consciência Que iniciou na Rádio Eu Sou E hoje está Agregado também ao Espiritualismo TV É isso aí Foi maravilhoso O tema de ontem E tenho certeza Que hoje também Vai ser maravilhoso Com toda certeza Todos aqueles assuntos Todos os temas Que fazem com que a gente Desperte A alma Expanda a nossa consciência Expanda a nossa maneira De ver o mundo Porque a gente vê o mundo Com olhos muito limitados Com esse olho da matéria Que limita Então temos que ter um esforço Muito grande Para começarmos A ver as coisas De uma forma mais ampla Ok Então Vou passar aqui O WhatsApp Da Rádio Eu Sou Porque de repente Alguém pode querer Passar uma mensagem De áudio E Sai um pouquinho Do Instagram Passa a mensagem De áudio Depois volta O DDD da Rádio Eu Sou Que disse a Egipe É o DDD 79 O telefone é 9 9650 5763 DDD 79 9 9650 5763 Ok E conforme Formos Falando Vamos dando uma olhada Na No WhatsApp Tivemos a presença Da Nena Tivemos a presença Da Márcia Do André Da Dilma Da Maria Rocha Do Weasley Do Elias E Do João Vitor Né Então Essas pessoas Maravilhosas Estiveram Junto Conosco Ok Boa noite Todos que estão entrando E todos que vão entrar Né Cássia querida Quanto tempo Cássia Quanto tempo Saudades Amiga Que bom Que está aqui Conosco Saudades Então é isso Todos Sintam-se Abraçados Beijados E abençoados Todos Todos É o casal Né Telma Disse E O casal Vamos lá O tema de hoje Hoje é Expansão da consciência E Por que não Inserir Jesus Na expansão Das nossas Consciências Né Muito bem Aloísio E Disse Esse casal Fantástico Que está sempre Aqui conosco Gratidão Por vocês Existirem Por que não Inserir Jesus Sempre Nos assuntos Da expansão Também Da consciência Né Porque em geral Na expansão Da consciência Que é o programa De todos os domingos Eu trago assuntos Assim diferenciados Assuntos inusitados Né Mas Nesse final de semana Em especial Me deu vontade De falar de Jesus Porque olha Cada vez Que a minha Consciência Ela se expande Eu Eu vejo Jesus De uma forma Tão diferente Gente Mas tão diferente E A 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 Todo o esforço Para passar Para aqueles Que me ouvem Que de repente Não conseguiram Ainda Ver Jesus Com essa Ótica Né Porque a gente Vê Deus Essa energia Maravilhosa Que todos já sabem Né Uma energia Inteligente Uma energia Criadora Que não está Longe Ela está Aqui Em nós E nós Estamos Presentes Nessa Energia Jesus Esse ser Ele está O tempo Inteiro Também Dos nossos Lados É fantástico Gente Ó Antes de Entrar no Assunto Vou falar Uma coisa Para vocês Nos momentos De aflição Em que eu Me encontro Em aflição Gratidão Feliz Estou Queridos Nos momentos Em que eu Me aflijo Em que eu Estou Em aflição Eu Ah Zefinha Está nos Acompanhando Né Zefinha Aí Muito bem Gratidão Zefinha Boa noite Na rádio Eu sou Então Nos momentos Em que eu Estou Aflito Né Porque Muitas Vezes A gente Teve Um dia Né As vezes Foi um dia Tribulado E As vezes A gente Leva as Atribulações Para a Cama E ao Deitar No momento Do sono Fechamos Os olhos E não Conseguimos Relaxar Muitas Vezes E ficamos Aflitos Por algum Motivo Hoje Como eu Sei que Jesus Ele está Do meu Lado Gente Eu uso Um recurso Que eu Falei Já para Vocês E vou Falar Minha Vida Inteira Fantástico Eu Recorro A Jesus Com Uma Confiança Tão Grande Gente Que eu Me Entrego Nos Braços De Jesus E Vou Dizer Para Vocês Gente Não Demora Nada É Questão De Segundos Olha Não Chega Minuto Então É Muito Fabuloso Isso Questão De Segundos A Calma Ela Ela Se Aproxima De Mim Do Meu Corpo E Eu Sinto Jesus Então Nos Momentos Em que Eu Estou Aflito Letícia Seja Bem Vinda Querida Então Nos Momentos Em que Eu Estou Aflito Nos Momentos De Aflição Eu Utilizo Esse Recurso Eu Estou Ali Já De Olhos Fechados Na Cama E Começo A Mentalizar Jesus 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 E Vou Falando Falando Até a calma Tomar Conta De Mim E Toma Gente Então Inserir Jesus No Assunto De Hoje É Expandir A Consciência É Maravilhoso Porque Muita Gente Não Compreendeu Ainda Jesus Não Compreendeu O Papel De Jesus Aqui Na Terra E Até Hoje Não Compreendem Muitas Pessoas Equivocadamente Porque Nos Venderam Essa Crença Diz Olha Jesus Veio Para Pagar Os Nossos Pecados Isso Não Existe Gente Isso É Um Equívoco O Próprio Mestre Disse Quando Estava Aqui Quando Os Apóstolos Perguntaram Se Aquela Criança Que Sofria Estava Ali Pagando Pelos Pecados Dos Pais Olha Só Alguém Sofrer Para Pagar Pecado De Outro Não Cada Um Que Quita Seus Pecados As Suas Faltas Marina Querida Que Bom Que Está Aqui Marina Olá Júnior Querido Gratidão Por Vocês Estarem Aqui Seja Bem Vindo Marina Seja Bem Vindo Júnior Gratidão Hoje Vamos Falar Sobre Um Assunto Interessante Fortaleça Se Com Cristo Jesus Não Por Por que Eu não falei Fortaleça-se Apenas Com Jesus Porque Cristo Era um Título Cristo Jesus É um Título De todos Os Espíritos Que Adquiriram Esse Estágio Crístico Como Jesus Um Espírito Crístico Existem Outros E Muitos Outros Espíritos Crísticos Por Isso Que Eu Usei Isso Cristo Jesus Porque Existe Cristo Outros Que Nós Não Conhecemos Então Fortaleça-se Com Nossa fala Da noite De hoje É para Que De repente Se Vocês Não Tiveram Um Final De Semana Como Nosso Como Esse Grupo Que Eu Falei A Relação Deles Ainda Pouco Se Vocês Não Tiveram Esse Final De Semana Gratificante Esse Final De Semana Cheio De Maravilhas Como Nós Tivemos De Alegria Com A Presença De Amigos Maravilhosos Se Vocês Não Tiveram Esse Final De Semana Hoje Domingo Fortaleça-se Com Jesus Com Cristo Jesus Ok E Vamos Lá Ao Assunto Da Noite De Hoje Gente Quando Você Sentir Que Seus Pesos Estão Difíceis De Carregar Recorra A Essas Palavras Que Falaremos Na Noite De Hoje Sobre Jesus Elas Lhe Trarão A Força De Que Você Precisa Para Seguir Em Frente Porque Nesse Mundo De Desafios Cada Dia Vivido Aqui Na Terra Precisamos Angariar Forças E Se Nós Não Tivermos Uma Âncora Para Nos Sustentarmos Vamos Ser Levado Por Por Esse Turbilhão De Situações Desafiadoras Do Mundo Então Existem Momentos Que Dá Vontade De Desistir De Tudo E Se Você Não Tiver Um Porto Seguro E Esse Porto Seguro É Jesus Você Larga Abre Mão De Tudo Desiste De Tudo Né Muitos Desistem Até Da Própria Vida Muitos Desistem Da Própria Vida Porque Ao contrário Do que Muitos Dizem Equivocadamente O ato Do suicídio Não é um ato De coragem Infelizmente É um ato De total Covardia Do espírito Ele Não teve Forças Para tocar A vida Adiante E Covardemente Tirou A própria Vida Achando Que a vida Encerrava Aqui na Carne Então Temos Que ter Esse Porto Seguro Essa Fortaleza E Essa Fortaleza Só Jesus Sabe Por que Por que Não Dizer Ah Por que Não Ter A fortaleza Nessa Energia Maravilhosa Que nós Denominamos De Deus Porque Jesus Ele Esteve Conosco Gente Vocês Vão Ver Aqui Para uma Única Coisa Para Mostrar Que Por mais Difícil Que a Vida Fosse A Gente Podia Superar A Gente Podia Vencer Então Vamos Continuar Para Que A Gente Se Fortaleza Com Cristo Jesus Jesus Cristo Nos Conhece Muito Bem Não Tenham Dúvidas Disso Jesus Ele Conhece A Alma De Cada Um De Nós Espíritos Abaixo De Jesus Já Conhecem A Nossa Alma Imagine Jesus Então Ele Nos Conhece Muito Bem Ele Sabe Como É Desafiador A Nossa Vida Na Terra Ele Sabe O Cristo Sabe E Elma Falou Verdade Val Temos Que Ter Fé Para Não Desistir Com Toda Certeza Com Toda Certeza Meus Irmãos Eu Vou Confidenciar Algo Para Vocês De Muito Particular Houve Um Momento Da Minha Vida De Total Fraqueza Do Meu Ser Que Eu Tentei O Suicídio Graças A Deus Graças A Jesus Eu Não Tive Êxito Mas Era Um Momento De Total Fraqueza De Total Covardia Né Esse Ato Hoje Com a Crença Que Eu Tenho Com o Conhecimento Que Eu Tenho Isso Ficou No Esquecimento Total Esquecimento Só serve Para dar Exemplo Aqueles Que Acham Que A Vida Não Presta Não Vale Nada A Vida É Linda É Bela Sempre 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 E Desafios Que Nós Enfrentamos Aqui Na Terra Ele Sabe Ele Não Nos Cobra E Quão Difícil Pode Ser Nossas Aflições Né E Ele Próprio Disse No Mundo Tereis Aflições Mas Eu Não Vou Colocar O Carro Na Frente Dos Bois Que Eu Vou Falar Sobre Isso Lá No Fizinho Então Ele Sabe Quantos Desafios Nós Teríamos Né Sabe Quantos Desafios Por que Que Ele Sabe Disso Tudo Porque Ele Esteve Aqui Como Um De Nós Ele Se Revestiu Dessa Mesma Matéria Nossa Aqui Né Que Estamos Revestidos Atualmente Ele Esteve Aqui Como Um De Nós Viveu Como Nós Vivemos Passou Por Situações Difíceis Por Situações Desafiadoras E Ainda Mais Complicada A gente Do Que Os Nossos Do Que As Nossas Situações Ele Conheceu O Lado Mais Cruel E Maldoso Das Pessoas Não Tenham Dúvida Disso Jesus Ele Conheceu Tudo Aquilo Que Nós Não Teríamos Capacidade De Conhecer E De Vivenciar Nem A Metade Jesus Ele Conheceu Tudo De Dificuldade Para Mostrar Que Tudo Podia Ser Superado Nunca Digam Uma Frase Que Eu Disse Ah Mas Era Jesus Não Era Porque Era Jesus Não Era Porque Era Jesus Pode Ser Qualquer Um De Nós Desde Que A Gente Não Esqueça Dele Nunca A Figura De Jesus Os Exemplos De Jesus A Vivência Que Ele Teve Aqui Ela Tem Que Estar A Todo Instante Acesa Dentro De Nós Olá Elias Querido Boa Noite Seja Bem Vindo Então Tudo Que Jesus Viveu Tem Que Estar Sempre Aceso Em Nossas Vidas Porque Naquele Momento De Queda De Abalo Quando A gente Lembra Dele A gente Se Fortalece Imediatamente Gente No Entanto Através Do Seu Amor Do Amor Do Cristo Jesus Incondicional Por Cada Um De Nós E Do Desejo De Nos Salvar Salvar As Nossas Almas Através Do Exemplo Entendam Bem O Nos Salvar Me Perdoe O Nos Salvar De Jesus Salvar As Nossas Almas Através Do Exemplo E Dos Ensinamentos Porque A gente Aprendendo O Exemplo Dele E Os Ensinamentos Dele Podemos Salvar O Que É Salvar As Nossas Almas Gente É Não Fracassar Na Jornada Terrestre Na Jornada Terrena É Não Fracassar É Não Sucumbir Compreenderam? No Momento Em que Nós Entramos Em Um Processo De Depressão Por Exemplo É O Início De Um Fracasso Gente Porque Se Nós Não Sairmos Desse Processo De Depressão Eles Podem Nos Levar Ao Desencarne Eu Já Falei Aqui De Uma Jovem De Apenas 19 Anos Que Por Problemas Pessoais Entrou Em Um Processo De Depressão Tão Profunda Ao Ponto De Definar E Vir A Desencarnar Chegou A Óbito Então Quando Eu Digo Salvar Aqui Do Desejo De Nos Salvar Para Que Possamos Viver Livres Olha só Salvar Para Que Possamos Viver Livres Livres Da Escravidão Da Ignorância Que Nós Vivemos Para Que A Gente Saia Desse Mar De Ignorância E Entremos Em Um Mundo Novo De Luz Um Mundo Iluminado Ah Que Mundo É Esse Val O Mundo Interior De Cada Um De Nós Eu Não Falo Do Mundo Exterior Porque A Gente Só Cego Que Não Vai Ver Que O Mundo Exterior Hoje É Cheio Ainda De Coisas Que Se A Gente Ficar Focando Nisso A Gente Se Entristece Para De Viver Mas Eu Falo Do Mundo Interior De Cada Um Podemos Viver No Mundo Exterior Em Caos Mas Se 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 O Mundo Interior Estiver Pleno De Amor De Alegria De Conhecimento Você Vai Viver Um Paraíso Na Terra Mesmo Com Todas As Adversidades Que Podem Existir Jesus Meus Lindos Seus Lindos Jesus Foi Capaz De Vencer Todos Os Desafios Alguém Tem Dúvida Tudo Que Era Colocado Para Jesus Todos Os Desafios Ele Vencia Ele Superava Ele Não Sucumbia Gente Não Acreditem Vou Falar Uma Coisa Aqui Talvez Seja Desagradável Mas Eu Vou Falar Não Acreditem Em Sobre Jesus Não Acreditem Que Houve Em Nenhum Momento Da Vida De Jesus Fraqueza Não Existe Pai Afasta De Mim Esse Cálice Se Se Jesus Diz Diz Com Uma Conotação Totalmente Diferente Pai Afasta De Mim Esse Cálice De Ver Os Meus Irmãos Fazerem O Que Eles Querem Fazer Comigo Não Pai Afasta De Mim Esse Cálice Porque Esse Cálice É Demais Para Mim E Eu Não Estou Conseguindo Suportar Gente Isso Não Fazia Mais Parte Da Vida De Jesus Ou Aquela Última Abandonaste Meu Deus Jesus Nunca Falaria Isso Porque Se Nós Hoje Com a Lei de Atração Com as Leis Universais Estamos Aprendendo Que Nós E Deus Somos Um Que Deus Ele Está Em Nós Como Nós Estamos Nele Se Nós Hoje Pequenos Que Somos Sabemos Que Deus É Isso Jesus Ele Deus Era Ali Lado A Lado Colado Ele Deus Ele No Momento Em que Ele Quisesse Ele Podia Se Dirigir A Deus Porque Ele Deus É Um Só Muito Mais Próximo Do Que A Gente Então Ele Nunca falaria Pai Por que Me Abandonaste Nunca Então Nem Tudo Que A Gente Ouvir Biblicamente Falando Não Compremos Como Verdade Sabe Por que Porque Quem Escreveu A Bíblia Escreveu O Seu Bel Prazer As Escrituras Sagradas Estiveram Que Foram Feitas Pelos Apóstolos Mas Quem Encontrou Essas Escrituras Reescreveu Da Forma Que Bem Queria Para Seu Bel Prazer Seu Bel Interesse Então Não Acreditemos Em Tudo Que Está Na Bíblia Não A Bíblia Foi Escrita Por Homens E Homens Falham Então É Isso Então Jesus Ele Foi Capaz De Vencer Todos Os Desafios Oferecendo Amor E Bondade A Todos Os Que Encontrava E Ajudando A Transformar O Mundo Através Do Seu Exemplo Jesus Veio Aqui Para Exemplificar Moisés Veio Para Trazer As Leis Telma Nos Vendem Tantas Crenças Hoje E Nós Compramos Como Verdade Imaginamos Então No Passado Em Vidas Passadas Quantas Crenças Compramos Como Verdades Por Falta De Conhecimento Não É Mesmo Com Toda Certeza Por Isso Que Hoje A Gente Está Falando Que É O Momento De Pegar As Nossas Crenças Limitantes E De 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 Lado Crenças Limitantes São Crenças Que Fazem Com Que Cri Barreiras Para O Novo E O Novo Gente Nem É Novo É Velho O Problema É Que O Velho Está Chegando Como Novo Porque Agora A Capacidade De Compreender O Velho Mas O Novo Não Tem Nada De Novo Ele Só Está Sendo Passado Novamente Mas O Novo Já É Mais Velho Do Que Tudo Que A Gente Possa Imaginar Jesus Quando Aqui Esteve Ele Não Ia Falar De Lei De Atração Ele Não Ia Dizer Que Eu Vocês Somos Um Eu Vocês E Deus Essa Energia Suprema Criadora De Tudo O Povo Não Ia Entender Nós Não Iriamos Entender Naquela Época Que Estávamos Saindo Do Primitivismo Então Não Iriamos Entender Nada Bolhufas De Nada Então Jesus Ele Veio Aqui Depois De Moisés Moisés Veio Para Amansar O Povo Porque Era Um Povo Bruto Um Povo Rude Era O Povo Que Estava No Primitivismo Era O Povo Primitivo Então Precisava De Moisés Trazer Aquele Deus Ferrenho Punitivo Olha Se você Fizer Isso Deus Vai Te Castigar Vai Mandar Pragas Vai Mandar Isso Vai Mandar Aquilo E Moisés Amansou O Povo Nos Amansou Né Telma Está Falando Fantástico O Balão Realmente Não Tem Nada De No Eu Eu Acho Que Balão É Vamos Lá Não Tem Nada De Novo Porque Tudo Isso Que Está Chegando Agora Como Novo Já Tem Sido Transmitido Para O Presente Por Centenas E Centenas De Pessoas Que Já Vivem Essa Realidade Com Toda Certeza De Uma Nova Era Né Boa Noite Cíntia Seja Seja Bem Vinda Querida Seja Muito Bem Vinda E A Cássia Falou Ele Usava A linguagem Daquela Época Com toda Certeza A linguagem Que a gente Compreendia Né Você vai Falar Com uma Criança Como você Fala Com um Adulto Não Jesus Falava Com Crianças Né E E Eram Nós Essas Crianças E Hoje Essas Crianças Cresceram Um Pouquinho E Hoje Deus Essa Inteligência Fabulosa Maravilhosa Está Liberando Informações Que já Existiam Para que a gente Possa angariar Mais informações E nos fortalecermos Muito Cássia Eu vou te pedir Permissão Gente Cássia Querida Cássia Querida Quando eu a conheci Tinha Inúmeros Vamos dizer Assim Aflições Inúmeras Aflições Eu não vou citar Aqui Cássia Querida Tinha Muitas Aflições No Docante A saúde E tudo E Cássia Era mais Mais Para baixo E tudo Cássia Hoje Ela é Outra pessoa Eu não conheço A Cássia Pessoalmente Gente Mas parece Que eu conheço Mas eu conheço Cássia Virtualmente Nos abrimos Já conversamos Não foi Cássia E hoje A Cássia Ela é uma pessoa Que traz alegria Para o grupo De Rosa do Deserto Que foi um grupo Que eu tive a felicidade De criar Uma planta Chamada Rosa do Deserto E Cássia Ela leva A alegria Para o grupo Como a Nena Traz alegria Para o grupo Daqui Pessoal E Todo mundo Rir com as coisas De Nena Lá Cássia Traz coisas Muito engraçadas Eu já ri muito Com coisas Da Cássia E Cássia Hoje É outra pessoa É uma pessoa Mais para frente É uma pessoa Mais alegre É uma pessoa Que com certeza Está transformada Hoje E essa transformação É graças a quem? Ao exemplo Ao exemplo De Jesus A tudo isso Viu? Gratidão Cássia Gratidão Eu sabia que você Ia permitir Você é muito Gentil Então é isso gente Então nós Com o exemplo De Jesus Com a gente Quebrar esses tabus E as crenças Limitantes Gente Nós Vamos ter uma vida Melhor A vida foi feita Para ser muito Bem vivida Gente A gente veio aqui Para ser feliz Quem disse a vocês Que a felicidade Não é desse mundo Entendeu errado A felicidade Absoluta Felicidade absoluta Não é deste mundo Mas é felicidade Relativa sim E a felicidade É relativa A sua compreensão Se você desenvolve Uma compreensão La Weasley Querido Seja bem vindo Se você desenvolve Uma compreensão De mundo Ampla Se você expande A sua consciência Você vai ter Uma felicidade Relativa Ao grau De compreensão Que você tem Da vida Então você vai ser feliz A felicidade é deste mundo Pode não ser Aquela felicidade Plena Dos campos Elísios Dos deuses gregos Que eram os campos Elísios Aquele lugar lindo Onde tudo é perfeito Onde não existe Nada de feio Onde existe só o belo Isso não Essa alegria Olá Ale Que bom Ale Que você está aqui Gratidão Grande abraço Ale querida Um grande abraço No Erivaldo Grande abraço Nos filhos Aí lindos Viu Os filhos abençoados Um grande abraço A todo mundo Então gente A felicidade É deste mundo Sim Essa coisa De a felicidade Não é deste mundo Não Eu vim aqui Para pagar Eu vim aqui Para sofrer Quem sofre mais Está mais perto De Deus E de Jesus Meu Deus Isso é coisa De ignorância passada Gente Isso não existe Isso não existe A gente veio aqui Para este mundo Para ser feliz Não é feliz Quem não quer E quem não compreende O mundo Mas quer compreender Venha para o Espiritualismo TV Olha que propaganda Legal Gostei Quer aprender Venha para o Espiritualismo TV Aqui você aprende De verdade Aqui você vai aprender A ser feliz Você vai aprender O que é a vida Você vai aprender O que são as leis universais Você vai aprender A lei de amor Você vai aprender A lei de atração A lei de retorno Que é toda a mesma coisa A lei de causa e efeito Né Por que não somos felizes Val Então Val Por que eu não sou feliz Sinto muito ser realista Mas você não é feliz Por sua responsabilidade A infelicidade E a felicidade Isso aí Somos nós Que trazemos Para a nossa vida Dê amor E o amor Retorna Dê desamor E você vai receber Desamor Desamor Simples assim Igual oi Tudo que nós temos É porque enviamos Um dia É porque enviamos Em um momento E hoje estamos recebendo É a lei de retorno Gente É a lei de atração É a lei de causa e efeito É tudo a mesma coisa A gente só não entendia Entendendo isso O que é que nos cabe agora Dar amor Dê amor Dê amor Dê amor por onde você passar O mundo Val É tão cheio de desamor Problema do mundo Seja amor Dê amor Vocês viram aqui Coisa mais difícil Quem passou Jesus Ele em algum momento Ele deu desamor Não Ele deu amparo Consolo Amor Compreensão Luz Tudo isso Então é isso A gente tem que pregar os exemplos Pegar os exemplos de Jesus Né E Trazer nas nossas vidas Gente É isso que a gente precisa fazer Ah Cássia querida Slogan Quer aprender Venha para Espiritualismo TV Pois é Cássia Pois é Venha É fantástico É fabuloso Surge né Surge do nada Então a gente lança Então vamos lá Novo slogan Não há ninguém Que nos entenda Como Jesus Vocês tem dúvida Tem dúvida disso Não né Gente engraçada Olha só como é interessante O nosso termômetro Emocional Eu estava aqui Antes de começar a live Gente Estava uma fresca Tão boa Porque não está calor Não está calor Está até frio Aqui em Aria Branca E Eu estava tão aqui E aí vem O programa E vem aquela emoção Gente Eu estou cansado Porque eu não vou mentir Para o pessoal Que estava comigo ontem Essa noite Eu não dormi Gente Porque eu dormi lá Na casa espiritualista E Val Ele gosta Da caminha dele E Val Quando não dorme Na caminha dele Ele não dorme Então ontem Eu não dormi Na minha caminha Tive uma noite Em claro Mas feliz E eu estava Cansadaço Aqui viu gente Chega Estava assim Meio que Desperto Estou desperto Estou pronto para tudo Então a emoção Faz com que Dá um calor Gente O óculos Começa a suar Então eu estou vendo Que o termômetro Da emoção Se ele está subindo É porque a coisa Está boa Tá bom Então é isso aí Lorena Boa noite Seja bem-vinda Seja muito bem-vinda É isso aí Weasley É isso aí Felicidade Gente Sejamos felizes Sejam felizes A gente veio para ser felizes Vamos ser felizes Então não há ninguém Que entenda Cada um de nós Como Jesus Apesar de toda a glória Desse ser fabuloso Ele também sabe O que é ser humano Ele sabe O que é ser humano Porque um dia Ele foi humano Né Um dia ele desceu E experienciou Que era ser humano De novo Gente Então Ele sabe O que é ser humano E o quanto pode ser Desafiador Sermos a melhor versão Essa vai para você Weasley Sermos a melhor versão De nós mesmos Todos os dias É um desafio Fora do comum Todos os dias Você ter uma versão nova Você atualizar Seu software Todos os dias A gente tem que acordar Com foco A gente tem que ser Aquele atleta Disciplinado Dormir com foco E acordar com foco Acordou Abri o olho Epa O meu desafio de hoje É ser melhor do que ontem Nada que me aconteça Vai me impedir Disso Gente façam disso Mantra Todas as vezes Que eu fiz isso Eu tive êxito O problema é que a gente esquece A gente levanta de manhã Faz a nossa prece Esquece de fazer O nosso mantra do dia Esquece Hoje o meu desafio É ser melhor do que ontem E nada do que me depare Vai me jogar pra baixo Eu falei com a dona Do material de construção daqui E ela Poxa Val Gostei Maeve o nome dela Pena que não vai me assistir Não está aqui Mas ela Poxa Val Gostei disso Como é mesmo Val Repita aí E eu repeti E ela Poxa vou fazer isso É A gente tem que acordar Cada dia E Aceitar o desafio do dia Um cada novo dia É um desafio Gente Então O que é que existe Num desafio Tarefas a cumprir Pra que a gente No final do dia Diga Poxa venci Hoje eu fui melhor Do que ontem Temos que ser Uma versão nova Melhorada A cada dia Atualizarmos Nosso software Todos os dias De nossa vida Gente Atualização de software Falei muito bem Sobre isso Semana passada Que nós somos Semelhantes A uma máquina A um computador Que viemos Com esse software Tudo atualizado E ele vai desatualizando No decorrer da jornada E a gente tem que atualizar Esse software Todos os dias Se não atualiza Todos os dias A gente fica desatualizado E é onde bate Tudo ruim Na vida Verdade Foco no eu interior Foco no que desejas Foco Né A palavra de hoje É foco É foco É focarmos nisso Que sejamos aquele atleta Ali disciplinado Com foco Ok É isso aí Jesus reconhece Todas as nossas Preocupações Ah Ele sabe Ele Poxa Tá se preocupando Isso não é Jesus Não Isso é Val Fazendo papel de Jesus Poxa Tá se preocupando Por quê Então Jesus sabe Ele reconhece Todas as nossas Preocupações Todos os nossos Medos Inseguranças Ele sabe Né Por isso Está sempre pronto Para nos ajudar A superar As tribulações Com muita fé E força Jesus está ali Do nosso lado Gente O tempo todo Ele só não está Do nosso lado Sabe que momento Que Jesus não está Do nosso lado Eita E agora Será que existe Algum momento Que Jesus não está Do nosso lado Claro Claro que sim Quando estamos felizes Quando a gente Compreendeu tudo E aí Ele deixa a gente andar Porque ele não precisa Estar aqui Ele precisa estar Perto de outro Que está em aflição Quando a gente está bem Ele deixa a gente andar Ele agora está bom Ele pode andar só E é isso Ele está sempre Do nosso lado Sempre Andressa Boa noite Seja bem-vinda Seja bem-vinda Então Ele está sempre Do nosso lado Gente Acreditem É verdade Eu não estou mentindo Eu não vi aqui Para mentir Milene Milene Vai chover hoje Você chegou Gratidão Milene Seja bem-vinda Aqui No Espiritualismo TV Que bom você estar aqui Então é isso gente Acreditem em mim Acreditem naquilo Que eu falo Jesus está Do nosso lado O tempo inteiro Ah Sua irmã Andressa Ah que legal Irmã da Lê Seja bem-vinda Um prazer E uma satisfação Andressa Te conhecer Ok Que bom Então é isso gente Acreditem Jesus Ele não está longe Ele mesmo disse Jesus não era mentiroso Ele disse que Nunca nos abandonaria No último momento Quando ele ressuscitou Ele disse que não nos abandonaria Que sempre estaria conosco E qual é a dúvida Que a gente tem Qual foi o momento Da história de Jesus Ninguém escreveu isso Nem os equivocados Não escreveram Que em um determinado Momento da história de Jesus Ele mentiu Isso nunca existiu Então a gente tem que acreditar Vamos voltar Deu duas puladas aqui Vamos lá Através das suas mensagens Das mensagens do Jesus Do Cristo Jesus Ele fala conosco Sobre várias situações Várias e várias e várias Situações da vida E nos entrega mensagens De muito poder e amor Que são o reforço De que precisamos Para caminhar Com segurança Hoje Nós Do Espiritualismo TV Trouxemos uma mensagem Especial de Jesus Transmitida a nós Através do livro De Marcos Das escrituras de Marcos Que andou com ele E fala o seguinte Ela fala sobre a importância Da nossa fé E de entendermos Que nada é impossível Se Cremos Olha que fantástico Essa fala de Marcos Ela traz isso Ela fala sobre a importância Da nossa fé E de entendermos Que nada é impossível Gente Nada é impossível E hoje Com o entendimento Da lei de atração Da lei de amor Aí é que a gente sabe Que nada é impossível mesmo Por enquanto Não dominamos A lei de atração Mas estamos caminhando Para esse fim Então Venha junto conosco Que você também Vai aprender A dominar A lei de atração E aí é onde você Vai ter a sua vida Em abundância Aquela abundância Que você sempre sonhou Não é Então nada é impossível Através Da fé Se crermos Tudo acontece Vamos lá Jesus Essa é a fala de Marcos Palavra de Marcos Jesus porém Olhando para eles Disse Para os homens É impossível Naquela época Ele falou isso Para os homens É impossível Hoje Ele sabia da capacidade Que os homens Ainda não tinham Para os homens É impossível Mas não para Deus Porque para Deus Todas as coisas São possíveis Tudo é possível Naquela época Ele falou isso Gente De crença De fé E hoje a gente sabe Que Deus Nos criou Olha só Deus nos criou A sua imagem e semelhança Imagem e semelhança Energética Como já falamos aqui E o que é que ocorre Se Deus Ele é o dono De tudo Ele é o dono Do mundo E nós Somos criaturas Que foram criadas Por eles Teoricamente Filhos Então nós somos Herdeiros Do mundo E somos Herdeiros Da energia Do pai Se o pai Cria Nós cocriamos Com o pai Que legal A compreensão Então nós podemos Criar Nós temos que Acreditar Pensamento Positivo Foco Hoje assistimos Novamente O filme documentário Da Louise Ray E lá mostra Do poder Que nós temos De criar Gente É só a gente Ter pensamento Positivo Acordar de manhã E dizer Que Lembrei de nena Não é covid Gente É emoção É a fala E aí Esses pigarros Nena Não sei se você Está perto De Vivi Estou mandando Um grande abraço Um grande beijo Para Vivi Como prometido Eduar Eduarda Seja bem vinda Boa noite Então é isso Gente Hoje a gente Pode criar Tudo Gente Tenha fé Acordar de manhã Com fé E dizer Hoje Eu vou vencer Tudo Que eu quiser Vai ser enviado Para mim No dia de hoje Fale isso Trezentas vezes No dia Se necessário For Que você Cria E tudo Começa a abrir As suas portas Começam a se abrir Gente Acreditar O momento Da gente Não acreditar De não ter fé Já passou O momento Agora é de acreditar Estamos agora Entrando em um mundo Novo Em um mundo De luz Em um mundo De luz Não cabe dúvida É acreditar É acreditar Em tudo Acreditar Que a gente Vem aqui Para ser feliz Acreditar Que a gente Vem ser próspero Para que a gente Tenha uma vida Abundante Repleto Tanto de felicidade Em todos Os setores Né Felicidade emocional Felicidade financeira Felicidade espiritual Tudo 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 Ah Ela está mandando Outro Gratidão Vivi Gratidão Muito bem Então palavras de Marcos Gente Palavras de Marcos Podemos refletir Sobre essas palavras De Jesus Especialmente Se estamos vivendo Um momento De dificuldade Em que a certeza De nossa vitória Parece cada vez Mais distante De nós Né Muitas vezes A gente acha Poxa Estou vendo que cada vez Quanto mais eu remo 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 Parece que eu fico Mais distante Da praia Né Mas não é isso Gente Não é Nos fortaleçamos Nas palavras E nos ensinamentos De Jesus Quem está falando Aqui com vocês É um cara Que um dia Nunca teve fé É um cara Que um dia Perdeu a fé E queria se intitular Ateu Né Mas antes de ser ateu Eu era inteligente E eu vi Que essa onda De ser ateu Não está com nada E fui em busca De algo Para me segurar De uma âncora E eu encontrei Essa âncora E estou segurando Nela Com unhas e dentes Eu agarro nessa âncora Com a força Gente Para que essa âncora Me segure ali Na fé Me sustente Para que eu possa Subir as estrelas Como diria Superman Para o alto e avante Né A gente É O céu Para a gente É o limite Então a gente veio aqui Para vencer Viemos aqui Nós somos espíritos Vencedores Quem disse o contrário Para você Está mentindo A gente veio aqui Para ser vencedor Gente Vencedores Foi para isso Que viemos Somos humanos Ninguém tem dúvida disso Né Somos humanos E falhos Né Todos os dias Erramos inúmeras vezes E podemos nos afastar Da vida feliz E abençoada Que desejamos É o que eu falei Para vocês Ah se a minha Val Por que minha vida É assim Ela é assim Porque eu estou falhando Porque eu erro Porque eu duvido Eu fico titubeando E aí se afasta Daquilo que a gente deseja É impossível esperar A perfeição de nós No momento Não esperemos perfeição Perfeição relativa Relativa ao grau De informação Que eu adquiri Ok Então Esperar a perfeição de nós Porque os erros Fazem parte Da nossa jornada Faz Faz Val E agora Tudo isso que você me disse Agora Acho que eu não vou errar Vai errar Vai errar Porque os erros Fazem parte do acerto Ou você acha Que todo mundo Já nasceu Acertando tudo Em algum momento da vida Até os espíritos iluminados Erraram Mas depois acertaram Corrigiram o erro Então Os erros Fazem parte da jornada Entretanto E isso não significa Que devamos desistir Dos sonhos Não Nunca Porque o ser humano Que não tem sonho Ele é um ser humano Que já morreu E está sua carcaça em pé Ele já morreu Os sonhos Sempre tem que existir De nossa felicidade Enfim Da vida que queremos Levar Nossos sonhos Para nós Algumas coisas São aparentemente Impossíveis Para nós Algumas coisas São Olha a palavra Aparentemente Impossíveis Mas é só aparência Mas com Deus Nada o é Está ali junto de Deus Acredite nele A força A força Esteja com vocês É essa força aí Que faz com que a gente Conquiste tudo Jesus pode nos ajudar A conseguir Qualquer Coisa Que desejamos Não tenham dúvidas Através da nossa fé Nele E em nós Também Porque você tem que ter fé em você Tem que ter fé em você O ser humano morre Quando deixa De se sentir útil Importante Com toda certeza Ele morre Morre para a vida Então temos que ter confiança Nele Em Jesus E em nós Milagres Olha gente Que lindo Milagres Milagres Podem ser operados E restaurações Acontecerem Com certeza Com certeza Gente Com certeza Ele nunca nos abandona Nem ignora Os nossos pedidos Nunca Tudo que você pedir É criado Gente O problema é que a gente Tem que fazer Com que o que a gente pediu E criou Você traga para cá Né De lá Do mundo dos pedidos Que está tudo lá Seu pedido está lá acumulado Você tem que apenas acreditar E trazer eles para cá Ok Pelo contrário Está pronto para nos abençoar Com as melhores coisas Desse mundo Sempre nos abençoar Quando as coisas Estiverem difíceis Meus queridos Meus lindos Seus lindos Quando as coisas Estiverem difíceis Para você Para nós Não desista Substitua seus medos Por fé E suas lágrimas Por confiança Linda Né Gente A frase Jesus nunca o deixará Desamparado E o seu amor O capacitará Com a força De que você precisa Para seguir caminhando E realizar seus sonhos Mantenha essas palavras De Jesus Em seu coração E ela o fortalecerá Sempre que precisar Sebarei duas frases Aqui para a gente Finalizar a nossa live De hoje Maravilhosas Como reflexão Gente Vamos lá Frase final Frases finais Da nossa live Ditas por Jesus Primeira Número 1 Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu sou o caminho A verdade E a vida Então Foque em Jesus Foque no ensinamento dele Foque nele Ele é o mestre Jesus é o cara No nosso linguajar Então ele é o caminho A verdade E a vida Copie Jesus Copia Segue ele Que tudo Vai dar certo Beleza Frase número 2 Fantástico Val Gratidão Olha Beijo Frase número 2 Essa A gente vai fechar Com chave de ouro Vou ler até sem óculos Estou enxergando até sem óculos Agora No mundo tereis aflições No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Dá pra vocês? Dá pra vocês? Vamos repetir? No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Que legal Então meus queridos Tenhamos bom ânimo Tudo As situações adversas Que vem de encontro a nós São provas Obstáculos São os alunos aqui na terra E como os alunos espirituais que somos Como essas provas vão vir? Não é prova escrita não, gente A nossa prova como aluno terrestre Vem com situações Então quando vier a prova A adversidade Os desafios A gente aceita o desafio E supere Pra que a gente saia daqui dizendo Venci o mundo Que legal Que bum Saia daqui vitorioso Olha Que maravilha Eu venci nessa encarnação Pra que a gente não vá pro lado de lá Reprovado de novo E ter que voltar aqui E repetir tudo Meu Deus Olha Repetir um ano letivo Na escola Já é osso Osso Imagine repetir um ano letivo No planeta terra Epa Meu Deus Que dificuldade Prova Prática Circunstâncias Muito bem Muito bem É isso mesmo, gente É isso mesmo Gente, eu finalizo a minha live Com calma Hoje Muito zen Porque faltam ainda sete minutos Então Vou finalizar a minha live A live mais zen Mais zen Calma Muita calma Vamos finalizar a nossa live Agradecendo Gratidão por vocês No coração No coração de vocês No coração de vocês E é isso Gratidão por vocês existirem Que a força Esteja com vocês Um grande abraço Um grande beijo Namastê E aí E aí E aí